Nós não podemos confiar em ninguém, né? Quem imaginaria que a senhora Janja pudesse trair o Lula logo nesse momento delicado e difícil dele tratando essa doença que infelizmente vai levar a sua vida? Lula não tem muito tempo de vida. Vou trazer pra vocês com exclusividade essa informação. Quero mostrar pra vocês também o que disse o presidente Jair Bolsonaro ao pastor Silas Malafaia. Vou trazer também com exclusividade aqui um trecho top demais da entrevista do pastor Silas Malafaia para o Globo News explicando aquela situação toda e de fato sim, gente, desmascarando o Marçal, porque o Marçal disse que vai ganhar o Boulos. Ele não quer apoiar Ricardo Nunes, mesmo sabendo que sim, há a possibilidade do Boulos talvez ganhar, até porque o PT já está investindo milhões e milhões na campanha dele. Há essa possibilidade? Há. Mas eu quero mostrar para o senhor e para a senhora, nesse vídeo, um fato minimamente estranho. Por que o fato é estranho? Porque o cacique Raoni foi fazer uma visita e foi expulso, né? Porque, quer dizer, não foi nem recebido, foi na verdade chutado lá pela equipe do Barbo. E aí, cara, a Janja... Não tem aquela gastança toda? A Janja, olha pra cá. A Janja gastou nosso dinheiro, foi pra Dubai, com inseguranças, levou toda uma equipe. Vai ter que pagar a Janja, vai ter que pagar cada centavo que ela gastou do nosso dinheiro, porque a Carol, detone, vai pra cima dela. Ó, eu quero saber do senhor e senhora. Eu tenho orgulho de ter votado e apoiado no capitão, antes de ir pra essa informação precisar. O senhor e senhora tem orgulho de ter votado no capitão? Ele continua sendo o líder da direita? Se sim, coloca aqui abaixo, 22, ou escreva as palavras volta, capitão. Coloca aí abaixo isso, isso coloca aí, volta, capitão. Ou pra facilitar, digita 22. Vejam como são as coisas, né? Porque o cacique foi lá fazer uma visita e ele foi simplesmente ignorado. Ignorado. A palavra é essa. Ele foi ignorado pra falar que não foi chutado de lá. Ouça isso. Imagine se é o Bolsonaro que não recebe um índio. Um indígena, né? Porque não pode falar que índio é índio, tem que falar indígena. Hoje tá muito chato as questões, né? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui o candidato do Nicolas. A primeira opção, a segunda e a terceira. Eu apoio o Nicolas na primeira opção, na segunda e na terceira. Não sei se o senhor e a senhora vão concordar, mas eu concordo com ele. O meu presidente, eu tenho três opções pra presidente. Eu também. Primeiro é Jair. Segundo é o Messias, terceiro é o Bolsonaro. Agora, mostrar pra vocês esse vídeo aqui, que a Janja vai ter que devolver o dinheiro. Antes de eu mostrar aqui a situação da traição, o Lula tem pouco tempo de vida. O Marçal se sentindo o cara da direita. Bolsonaro tem que gravar vídeo. Ó, o Marçal quer que o Bolsonaro grave um vídeo pedindo desculpa. O Silas Malafaia, o Nunes e etc. Quando o Marçal massacrou o Mito, o Mito conversou com ele de boa. Não cobrou ele gravar vídeo, nem pediu desculpas. Depois, lembra quando o Marçal disse que a diferença do Lula e do Bolsonaro é que um tinha nove dedos, o outro tinha dez? Acompanha isso aqui. Ah, Janja, você vai ter que devolver o dinheiro que cresceu, hein? O governo Lula é imoral, todo mundo já sabe. Mas que o governo Lula é imoral, todo mundo já sabe. Mas cada dia que passa, eles estão perdendo cada vez mais a vergonha de gastar o dinheiro do povo como bem querem, sem justificativa e de maneira ilegal ao que tudo indica. Basta ver a última viagem da Esbanja no dia 7 de setembro. O desfile foi um fiasco no Brasil. E a Esbanja foi para o Catar ver uma das três esposas do Sheik num evento de uma hora pra outra e gastou só nessa viagem 280 mil reais dos cofres públicos. Quando nós vamos ver, só uma passagem aérea pra sua assessoria foi 52 mil reais. Ela levou quatro assessores, oito policiais, federais e não teve resultado concreto, tanto que nem a íntegra do seu discurso foi complicada nas redes sociais. Quando nós vamos ver a legislação, o decreto de 1193 de 2019, a gente tem que só estar autorizado a fazer esse tipo de gasto servidores, militares, empregados públicos e colaboradores eventuais. A única forma... Será que a Janja tá achando que é o presidente da república? Que ela tomou posse no lugar do Lula? Será que ela tá achando que é o vice-presidente? Pra você ver que se de fato, quando a gente fala, tem gente que não gosta. É um desgoverno. Manda e desmanda. Ela não deixa as pessoas chegarem perto do Lula. Ela faz o que ela quer. Manda o Lula trocar a cortina. Comprar a cortina de quase 80 mil. Ela faz o que quer. Mente. Nem aí. Mas agora. A casa da Esbanja tá pra cair. A única forma de a Janja viajar representando o governo sem a presença do presidente seria se tivesse sido publicado mediante o diário oficial, o que não aconteceu. Portanto, é irregular essa viagem. Além do mais, nenhum dos assessores da Janja era do Ministério da Educação e o evento da ONG era sobre educação. E ela volta de viagem com uma justificativa totalmente política sobre a faixa de Gaza. Ou seja, não trouxe nenhuma apreciação de contas do que foi fazer lá. Logo, isso tudo é irregular e ilegal. Eles, vendo a furada que fizeram, tentaram alegar que o convite veio em cima da hora e teria que ser comprada a passagem praticamente no dia. Mas isso não é verdade. Porque no dia 13 de setembro, um dos agentes policiais foi para lá para fazer uma espécie de varredura e reconhecimento do evento. Mas isso não deve ficar assim. Nós, na nossa atividade fiscalizadora, protocolamos já um requerimento de informação sobre esses gastos ilegais, potencialmente ilegais, e também entraremos com uma ação popular para que, caso verificada realmente a ilegalidade, e ao que tudo indica foi, a Janja seja condenada a devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Parabéns, Carol de Tônia. Muito obrigado pelo seu trabalho aí. Que outros e outros parlamentares se movam também. Chega de dar vida fácil a essas pessoas que cometem esses atos aí, que no mínimo é... A gente pode falar, porque não foi tramitado nem julgado, mas minimamente escandalosos, né? Esses atos aí, escandalosos. Agora, gente, direto ao assunto. Veja o que disse essa evidente a respeito de uma possível doença do Lula e do que a Janja vai fazer com ele, traição amorosa, segundo a evidente, claro. Solta aí, editor. Você fez a previsão que ele ia morrer antes de terminar o mandato dele. Sim, e tem uma traição amorosa nos caminhos, inclusive. Gente do céu! Deixa eu mostrar o pessoal de casa aqui. A carta do coração e a carta da cobra, tá? Então, fala de uma traição sendo revelada nos caminhos, trazendo especulação e vergonha. Infelizmente, a vida do Lula é curta. Quem sou eu pra falar isso, né? Mas eu vejo... E não é de avião. Perigos tem, mas não é de avião. É de algo, como eu já revelei, referente ao cardíaco ou à questão pulmonar, parte de órgãos. Vejo que a Janja, ela vai tomar posse de muitas coisas a partir de agora. Ela vai à frente das coisas e pode trazer revolta a algumas pessoas, tá? Então, vocês vão ver nos próximos dias ou meses a hospitalização do Lula. Caramba! Eita, hospitalização do Lula, meu Deus do céu, gente. O Barbudo vai... Essa ela falou que a previsão dela aqui antes do mandato, ele vai de arrasto. E aí pergunta, né? E o Geraldo Alckmin? Geraldo, tu não é vice-presidente, não? As pessoas depositaram a confiança em você, né? No Barbie, você, né? Ainda que é a confiança... Questionável aí, né? Mas depositaram a confiança em você, cara. O que é isso, cara? A mulher que vai governar outro lugar? Sabia que esposa de presidente tinha voto, não. Sabia, não. Caramba! E isso pode, obviamente, ele sendo hospitalizado, causa um prejuízo político muito forte. Com certeza. Mas aí a Janja vai... Eu vejo que ela vai tomar frente. Daí depois vai acontecer a questão amorosa. Eita! Então, segundo a previsão dela... Uma previsão... Lula ficando doente, a Janja vai... Sapeca e iaia com alguém? E aí, depois, ela vai tomar a frente de tudo. Presidência. Não é possível que vão deixar isso acontecer. Eu, vou ser sincero para o senhor e para a senhora, não consigo. Agora, olha só o Marçal. O Marçal está se sentindo, gente. Ele está se sentindo. Olha isso aqui. Alô, vou dar um recado. Estou ligando. Qual é o recado? Se até segunda-feira não tiver o vídeo do 5 pedindo desculpa... Por quê? Eu vou rodar tráfego pago na cidade inteira, avisando que não vou apoiar e vai ser pior. E vou pagar do meu dinheiro. Cara, sempre assim... Meu dinheiro... Pabllo, está se tornando um cara egocêntrico demais. Você não ganhou, não teve o apoio das pessoas que você quis. Logo você, que é um cara que estuda PNL, programação neurolinguística. Você, que é um cara que fala que tem controle emocional. Na prática, você não está mostrando que tem controle emocional. É aquela criança mimada, gente, que tem um brinquedo. Ela está brincando aqui. Gente, vamos brincar? Aí ela perde. Aí as outras crianças têm que brincar também. E ela fica descanteio, temporariamente, para voltar para o jogo. Já que ela não foi escolhida para o jogo. Ela fala, gente, me dá o celular que eu vou subir. Eu quero tomar meu totinho. Seja que você não pode... Para que você quer vídeo do Bolsonaro, do Tarcígio, do Nunes, do Pastor Senna Malafaia? Engraçado. Quando você fez várias acusações ao presidente Bolsonaro. Inclusive, falou que a diferença dele por Lula, que ele tinha 10 dedos. Bolsonaro não te cobrou. E tem moral e história para te cobrar. Para cobrar você e quem quiser. Bolsonaro não te cobrou, cara. E você quer vídeo? Senão eu vou pegar o meu. Eu vou assento. Meu dinheiro e vou rodar atrás. Faz o que você quiser. Desce do palco porque... Isso aqui é frase antiga, né? Desce do palco porque a Xuxa é loura. E outra coisa. A soberba, Pablo, a soberba procede à ruína. O diabo, quando encheu o coração dele, achando que ele era o cara, o diabo falou assim, Subirei. As mais altas nuvens, colocarei o meu trono e serei semelhante ao altíssimo. Deixa eu te falar, Pablo. Quem é você na fila do pão? Pablo. Mito. Só tem um. Mal tentou entrar na política. Porque tentou entrar em 2022. E falando mal de um monte de gente. Você pode ser um cara que, a princípio, se mostrou mais ou menos bem intencionado. Fez algumas coisas que agora estão revelando o desejo do seu coração. Então, você prefere que São Paulo perca e o Boulos ganhe e destrua São Paulo. Porque eu sou... Gente, a verdade é essa. O propósito do Pablo Marçal é presidência da república. Ele já falou. E Deus é tão bom que a máscara dele que não caiu, Deus arrancou para que vocês saibam quem é o Pablo Marçal. Como ex-coach, cara que trabalha no Marçal, eu tenho admiração pela história dele do Marçal. Agora, na política, já se mostrou. Ele não se mostrou nem um traíra. Ele se mostrou alguém que ele é contra. Ele é mais um cara aí que não é direita nem esquerda. É um cara do centrão. Como é que eu vou deixar São Paulo cair na mão do Boulos por questões de ego, de inflamação, de dor de cotovelo? Não. Eu iria apoiar. Independente se os caras vão falar contigo ou não. Então, você não quer o bem do Brasil. Você não quer o bem da capital de São Paulo. Você quer o seu próprio bem. Está se mostrando alguém egoísta. E aí o pastor Silas Malafaia já tinha dito, inclusive, disse hoje, não sei se você vai assistir esse vídeo, vou postar daqui a pouco, esse vídeo na Globo News, que o Pablo Marçal não é direita nem de esquerda. E eu concordo com o pastor Silas. Bem, em primeiro lugar, Pablo Marçal não é direita. Pablo Marçal é uma farsa que chegou de repente. Quando você diz que alguém é da direita ou da esquerda, tem que ter história. Por exemplo, quando você olha a história, você tem Eduardo Campos, o governador que morreu. Pode ser a história. Ciro Gomes. História na esquerda. Quem é Pablo Marçal? Ele aparece em 2022, some. Aparece em 2024. Então, não tem divisão. Ele é um oportunista que apareceu. Não tem história nenhuma na direita. Que camarada é esse da direita que um dia depois de perder, diz que a metade dos eleitores dele vão votar em bolos? Ele não é dono do voto especial e a pesquisa aí do Datafolha mostrou isso. Então, não é uma questão de divisão da direita. Eu acho que quem é legítimo, que tem história na direita, tem o direito de se candidatar, de vir a público se manifestar. Eu sempre vejo que toda unanimidade é burra. Então, o Pablo está se mostrando como unânime. É o alecrim dourado. Pablo, desce do palco. Xuxa é loura. Xuxa é loura. Desce do palco. Aí, veja o que o Milton disse, né? A respeito da questão aí do pastor Malafaia. Pelo compromisso que eu tinha junto ao Melaraújo, o candidato a vice, fui fazendo a minha parte. Mais mostrando valores pro lado de cá do que defeitos pro lado de lá. E o Malafaia não gostou disso. Então, o que me surpreendeu foi que depois do primeiro turno, que o Malafaia resolveu entrar com uma voadora no meu pescoço. Ah, tem que aprender a ser homem, ele é fraco, ele é frouxo, eu não sei o quê. Poxa de Deus, eu vou entrar nessa briga com o Malafaia? Não vou. Não vou. O Malafaia sempre foi muito importante pra nós. Não conversei nem por telefone com ele depois desse episódio. Talvez a gente converse, talvez, né? Deixa ele ficar um pouco mais calmo. Ele que tinha que pedir calma pra mim como pastor, não eu pra ele. Exato. Até porque qualquer briga nossa aqui, hoje, fortalece o pessoal em São Paulo. Exato. Ponto final. Olha a visão... Mostra pra cá, editor. Olha a visão do presidente Bolsonaro. Verdadeiro líder. Se ele briga com Silas, fortalece quem? O pessoal em São Paulo. Que é um puxadinho do PT. O Boulos. E aí o Paulo Marçal. Ai, não. Se ninguém votou em mim, agora o problema é de vocês. Não, o problema é nosso, meu amigo. Isso aqui é Brasil. Isso aqui nem um time de futebol que o meu tio ganhou. Dane-se os outros. Não, isso aqui é Brasil. Aí, será que realmente o Pablo Marçal é um cara bem intencionado? Eu, particularmente, não tenho paixão por ninguém. Que não tem história e que não mostrou história. Pro vídeo não ficar muito extenso, está passando aqui. Ou vão passar dois vídeos que eu recomendo pro senhor e pra senhora. Não esqueça. Deixar o seu like, inscrever no canal. E fazer um comentário aqui abaixo. Porque eu, ó. Fui.